Música Ramos Horta, lá o visite ao Estado, para o Vaticano, França, Reino Unido, nos Estados Unidos, América. Presidente da República de Ramos Horta, a mutua corrente de delegação, Saba Doné, a lá o tam visite ao Estado, para o Vaticano, República, França, Reino Unido, nos Estados Unidos, América. O objetivo é o se visite ao Estado, Né, ou de Amete, Liutã, Cooperação Bilateral Timor-Leste, Ronação, Irak, Né. Ligado ao SEF, Estado, Niveaz, Né, e a semana cota, o Parlamento Nacional, a lá o na aprovação, para o pedido de deslocação, Presidente da República, Nen, o voto a favor do Nurecenhat, contra si, abstenção zero. Tira Zenda, Presidente da República, Rona, Delegação, Sefila Ricas, Mãe Timor-Leste, e a Louron, Ritu, Fulan, Fevereiro. Luciana Amaral, Dere de Semênios, GmN.